Já aqui, eu preciso entender e falar alemão. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é audição. Você precisa treinar os seus ouvidos para você conseguir ouvir as palavras. Pessoal, quanto mais você ouve, melhor você entende e mais bonito você fala. Como que eu faço isso, já? Escuta o alemão, coloca um filme em alemão, coloca um podcast em alemão, uma música em alemão, como for melhor para você. Mas o importante é você ouvir, logo quando o aluno chega no meu curso, ele fala já que antigamente, quando eu entrava, ouvia o alemão, já falava, caindo, caindo, já dirigava a televisão, dirigava o rádio. Agora, desde que eu sou sua aluna, eu gosto do alemão, eu gosto de ouvir, eu estou ali, eu quero ouvir, eu quero prestar atenção. E é por isso que os meus alunos têm resultado tão rápido, porque eu faço eles gostarem da língua. Vocês precisam, primeiro de tudo, ouvir. Isso é muito importante. Isso é muito importante.